Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Panucci, seja muito bem-vindo galera a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade, ou sempre erra essa palavra hein, continuidade, a nossa série aí de jogo de gameplay de BrassFoot 2021, beleza? Que é uma série que eu tô trazendo pro canal, tá? Então, se você quer baixar esse jogo, tem pra celular, tá? Tem pra Android. E tem também pra computador, tá? Esse que eu tô jogando é o 2021. E acho que é isso. Não quero enrolar muito esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo e ninguém vai assistir. Então, vambora pro jogo, tá? Seja muito bem-vindo. A gente parou no último jogo, na Copa do Brasil, no segundo jogo que é contra o Manaus. Certo? Eu vou por aqui. Deixa eu ver. Tá, cadê o Arão? Ah, o Arão tá expulso. Tá, eu vou por... Vou por esse mano aqui. Deixa eu ver se tá gravando minha tela, né? Tá, eu vou colocar aqui o... O Felipe Luiz, certo? E é isso. Bora pro jogo. A Arascaeta. A Gabriel Neves. 2x0. Vou por aqui o Léo Pereira. Vou por o Everton. Diego. Vou por o Gabigol. E o Bruno. Certo? Bora pro jogo. 2x0 pra nós, hein? Já ganhou esse jogo aqui. Vou por aqui o ataque total. Só pra daí tá uma chuva aqui, mano. Na minha cidade. Rapaz, tá uma chuva. E eu tô aqui na cama, fi. Ó, agora é contra o Juventude. Campeonato Brasileiro. Eu gostei do Gabriel Neves, hein? Ele fez gol. E agora, o que que eu faço? Vou voltar com o Ramon. Vou voltar com o Gabigol. Eu vou por aqui. A Tarascaeta. Tá. Eu vou assim mesmo. Pra cima do Juventude. Partiu ganhar. Que chuva que tá aqui. Malandro do céu, hein? Rapaz. Mas tá uma chuva. Tá, o Vitinho tomou cartão. Eu vou por... Muniz. Eu tenho que mexer no time. Vou por contra-ataque. Venho você. Venho você também. Venho você. E venho você. Certo? Marcha. Vai, time. Faz um golzinho. Pelo amor de Deus, mano. Preciso ganhar. Preciso ganhar, moço. Vai. Preciso ganhar. Pelo amor de Jeová. Faz um gol. Ah, não acredito. Tá. Pelo menos saímos da zona de rebaixamento. Estamos em sétimo. Que isso? Quer comprar o Gustavo Henrique. Sai fora. Tá, agora é contra o Atlético Mineiro. Eu vou por você. Felipe Luiz. Tá, eu vou continuar com esse time. Vamos ver no que que dá aí. Né, sem que ganhar, hein. Não ganhou contra o Juventude. O Juventude tá ganhando do São Paulo. Tá, eu vou... Vamos lá, vamos lá. Vou por o Arão. Vou por aqui o Del Pereira. Tá. Vou por Muniz. Michael. E o Everton. E o Everton Ribeiro. Eu vou colocar no ataque total e pelo meio. Vai time. Ah. Ixi. Acho que algo deu errado aqui, hein, galera. Mano, acabou a luz aqui de casa, mano. Nossa, ganhamos. Gol do Everton Ribeiro. Galera, acabou a energia aqui em casa. Eu já volto aí pra ver o que aconteceu. Já volto. Bom, galera. Voltei aqui, né. Depois da minha casa aqui ter acabado a energia pela chuva que tava dando. Voltei aqui. Né, com o vídeo. Pô, o outro vídeo eu tinha pausado, mas depois na edição eu junto tudo aí pra postar o vídeo. Demorou? O vídeo tinha pausado e o vídeo até acabou. Vocês vejam que o bagulho foi louco. Mas já voltou aqui, né. Depois de uns quase meia hora. Voltou. Então já vamos continuar nosso jogo. Tá? A gente vai jogar agora contra o Santos. Então vamos lá. Eu vou... Eu vou só por o Rodrigo Caio. Porque ele é titular, né, pai? Tá, eu vou jogar com esse time mesmo. Então, ó lá. Já tomamos gol, véi. Deixa eu mexer. Pôr no equilibrado. Pelas laterais. Tá, eu vou pôr contra-ataque. Eu vou colocar o arão. Eu vou colocar o Diego pro Everton. Por o Muniz. E vou pôr o Michael. Bora pra cima, fi. Puta, perdi o Michael, hein, véi. Pô, aí não dá, hein. Tá, vamos mexer de novo. Eu vou colocar pras laterais. Eu vou pôr o equilibrado. Pesada. Vamos ver o que que tá aí. Tá, perdemos de 1 a 0 pro Santos. Vamos continuar. Juventude, Copa do Brasil. Tá, vou deixar o mesmo time. Vamos ver se tem que ganhar, hein. Ó, gol do Gabigol. Vou pôr pelo meio e vou pôr ataque total. 1 a 0 pra nós. Não, hein. 1 a 0. 1 a 0. Tá, vou pôr o Bruno Henrique. Everton. PP. 8. 1 a 0 pra nós. empatou em eu vou colocar contratar que eu vou por muito pesada e não tinha uma mão para ver e ela não posso ser demitido tá vamos jogar contra corinthian então eu vou nem sei que eu faço tava para o rené eu vou tirar esse gabriel aqui eu vou colocar o pp eu sei que ele é meio campo mas eu vou por ele tá eu vou pôr o rodrigo muniz também vamos ver né e olha já tomamos gol a véi e aí tá eu vou por pelas laterais aqui então eu mexi de novo por equilibrado e eu vou por o Diego eu vou por o Everton vou por esse mano eu vou por o Felipe Luiz e eu vou por o Pedro e olha para cima vamos lá vamos lá Poxa véi é sério isso e vamos time faz um golzinho e a pelo menos um gol né e poxa o tajo quando a juventude agora eu vou pôr o Léo Pereira na zaga e eu vou tirar esse maluco aqui Lucas Marques vou voltar com o Arão e tá eu vou por o Michael e vambora para o jogo levamos um gol né e já não é mais novidade e eu vou por o Isla o Everton eu vou por o Diego eu quero Pedro e quero Vitinho opa Vitinho eu vou por o Contra Ataque vamos lá vamos ser eliminados da Copa do Brasil olha lá 2x1 é perdemos é perdemos estamos eliminados gol velho já não sei mais o que eu faço com esse time sério mesmo eu vou colocar que está o Gabriel Batista no gol eu vou tentar o Diego Alves vai eu vou colocar eu vou colocar o Pedro eu acho que é só eu vou ver tá 1 a 0 para nós Vamos lá Tá Ah, não tá expulso Pô, aí não dá, hein, véi Eu vou encaixar o Isla aqui Eu quero você Quero você aqui Quero o Everton Quero o Bruno E quero o Felipe Bora Eu troquei o goleiro, deu uma adiantada, hein Ah, Gustavo Henrique Tá, tomou um gol, véi Tá, vamos jogar O último jogo contra o São Paulo, hein Encerro esse vídeo, porque eu já vou ter que juntar com o outro Já tá com sete minutos Bom Deixa eu ver o que eu faço aqui Vou por o Diego Eu vou por esse cara aqui Deixa eu ver Deixa eu O que que eu faço O que que eu faço Tá Vou jogar assim mesmo Vai, chega de enrolar Ó Ó Ó 2 a 0, hein Vamos lá, vamos lá Acabar, acabar Beleza Então vamos vacilar Eu vou por aqui o Felipe Eu vou por esse aqui Vou tirar o Pedro Vou por o Vitinho Vou tirar o Diego Vou por o Everton Eu vou por o Michael No lugar do Gabigol Vamos lá, vamos lá Tá, tomamos um gol Deixa eu ver se a marcação Tá muito pesada Tá, vou deixar assim Yes Aê, ganhamos, véi Tá, tamo com 22 pontos Em sétimo colocado Bom Próximo jogo Eu começo aí Contra o Bahia, tá A gente A gente então Esse vídeo foi eliminado Da Copa do Brasil Deixa eu ver aqui O Diego Alves É, mais ou menos As notas Tá E no próximo vídeo Eu faço mais alguma outra coisa Eu tô pensando em Aposentar um jogador Tá ligado Ó, Diego 39 anos Tem o Felipe Luiz Tem o Isla Tá, então no próximo vídeo Eu vejo isso Então se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Tamo junto Valeu, é nóis E fui